Uma nova técnica desenvolvida aqui no Brasil utiliza plantas para retirar da natureza resíduos tóxicos gerados pelo uso de herbicidas no plantio de alimentos. A pesquisa tem o apoio do CNPq, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Para plantar arroz, soja, milho, feijão e garantir uma safra sem muitas perdas, os produtores rurais utilizam herbicidas. Eles são fundamentais para controlar a proliferação de ervas daninhas. Esses herbicidas são muito necessários, aliás, são fundamentais. Sem esses herbicidas não teríamos nossos alimentos. Antigamente a gente fazia a eliminação das ervas daninhas através da capina, entendeu? Capinando. Hoje não tem essa possibilidade. O problema é que os herbicidas contaminam o meio ambiente. Mas uma nova tecnologia desenvolvida por este pesquisador brasileiro utiliza plantas para remover os resíduos tóxicos, como metais pesados, do solo e da água. É a chamada fitorremediação. A fitorremediação é uma tecnologia que se baseia no uso de plantas em sua comunidade, no micro-organismo, nas raízes ou a risosfera, para diminuir os resíduos danosos desses herbicidas. Mas é preciso muita pesquisa para selecionar as espécies corretas que tolerem os resíduos e que possam remediá-los. A pesquisa, financiada pelo CNPq, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, mostra que a técnica torna a produção mais sustentável. É uma técnica muito válida que precisa ser mais difundida no Brasil por questão da qualidade e da sustentabilidade dos nossos plantios agrícolas.